Olha isso que lugar gente! É uma praia linda, de areia grossa, água cristalina, paisagens formidáveis. A CIDADE NO BRASIL Deus te abençoe, muita paz, muita saúde neste ano que está começando. Juízo nessas cabecinhas, meninas. Vai se fechar. Não vai chorar a cara dela. Eu não quero ir embora. Fica. Eu já faleceu. Eu já faleceu. É uma praia dedica, também virou a esquerda. Eu não quero ir embora, nem nosotros gostamos de estupiderá. Eu ainda não quero ir embora para Haim. Minha cidade ativou! A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto